e aí tá sem conseguiu pegar o rolamento mas topino com o senhor aqui o Luka também vai jogar aqui somente Buzlaga, Gordinho e Facada o Sidoca foi ali né de frente com o olho e levou o melhor e já tá aí também tá melhor contra o Facada Buzlaga e Gordinho Buzlaga precisa acordar com esse jogo Gordinho precisa trilhar agora, são 2 contra 5 da Bélgica e já foi visto, já sabe que tá por ali o tiro passou vai ser pego na rotação e bala Bela pra cima do Luka, vai ficar pro HL e o Buzlaga tá sozinho e cai pro sair a Bélgica faz 3 a 1, será que acabou? Acabou meu Vitória então da Bélgica da Bélgica da Bátia Grota surfei a lança aí na crua pra enfrentar a equipe da Elis Música 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 Música